Os tiros atingiram um homem que estava sentado de frente a uma boate fechada no bairro Bom Jesus, região central de Uberlândia. O criminoso fugiu logo depois. Recebemos um chamado por volta das 16 horas na nossa central, 190, indicando que tinha uma pessoa baleada e foram ouvidos estampidos, por volta de dois estampidos. A primeira viatura que chegou no local deparou com esse cidadão, infelizmente, em situação de baleado. Já prestou socorro, deslocado para o PS da UFO e colocado lá à disposição das equipes médicas para verificação do estado de saúde dele. A polícia acredita que o homem tem entre 50 e 55 anos. A motivação do crime e a autoria ainda são um mistério para os militares. Nós temos várias equipes, nesse momento, efetuando levantamentos para complementar essa ocorrência que aí a gente necessita de fazer algumas verificações de imagens, nas proximidades, de testemunhas que, por hora, no calor dos fatos, lá estavam um pouco receosos, mas com um pouco de insistência a gente possa conseguir maiores informações sobre a autoria, a circunstância que ocorreu esse crime, para fazer uma ocorrência bem elaborada e disponibilizar para a polícia civil que fará a investigação sobre o fato. A polícia teve dificuldades em pegar informações precisas no local do crime, que tem muitos bares e casas noturnas. As pessoas só contaram que ouviram os disparos e que logo depois viram o homem já caído. A gente compreende que as pessoas têm esse receio de participar naquele momento, ali naquela ocasião, no calor do evento, de nos auxiliar. Já tem identificação da vítima? Ainda temos algumas divergências lá, porque não encontramos com ele, durante o socorro, pelo que foi verificado, um documento oficial. Mas temos um nome, chegamos a um nome lá e estamos fazendo levantamentos com base neste nome, que seria André Luiz.